Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Games. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Breno. E hoje nós estamos trazendo pra vocês Contra do Nintendinho. Então peguem seu café e bora jogar. Bom pessoal, o videogame já está ligado. Nós já estamos aqui com o nosso café. Então vamos começar com o Contra do Nintendinho sendo jogado no Everdrive de Nintendo 64. Pra quem não sabe, Everdrive é uma simples fita de qualquer videogame, tem pra vários videogames, que ela tem entradinha pra cartão SD. E eu tenho essa fita pro Atari e pro Mimico. Quase como o Rai logo de cara. É a distração. Mas pessoal, vocês vão ver a gente apanhando legal aqui. Mas quem sabe depois a gente envergonha aqueles especialistas entre aspas. Exatamente, os especialistas de Fortnite que não conseguiram passar nem da primeira fase de Contra do Nintendinho. E aí, o que eu tenho que fazer? É, eu vou ter que olhar ali em cima. Vai ali em cima. O Wack ali em cima, não sei se você já reparou, mas tem um belezinho. Vai morrer. Vai! 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 Esse jogo é muito difícil, mano. Esse jogo é trollador. É! Esse jogo é lindo. O que é isso? Membro! Mas é isso pessoal. Pra quem pediu, tinha muita gente que tava pedindo a volta do Breno aqui no canal. Ele falou de volta! Olha ele de volta aí, para a felicidade... Tem que jogar... Tem que jogar... Para a felicidade de todos e bem-estar da humanidade Ou como diria Dom Pedro Se é para a felicidade de todos e bem-estar geral da nação Diga ao povo que o Breno voltou Ai, quase Acho que quem não lembra Quem teve um DVD bem velho Aqueles bem velhos que vinham com 500 jogos Vai lembrar desse jogo como o jogo do Rambo 500, né? 500, é Se diziam 500 Mas eram 100 100 jogos 400, tudo um mês no jogo Acho que nem sei, acho que uns 30 Uns 50 Ei Desculpa pessoal, mas é que eu estou Me recuperando ainda E morreu Eita danado, me matou Primeiro game over do vídeo Vamos ver quantos a gente sobreviveu até passar essa fase Primeiro game over de uns 50 talvez Ah pessoal, não sei se vocês repararam Mas o nosso arquivo do jogo Tá em português pessoal Pra quem aí gosta de jogar jogos em português Tá acostumado que hoje em dia tem Playstation 4, né? Playstation sei lá, quanto? Que tem o... Os jogos em português Conte, conte, conte Ah não Agora também temos jogos de Nintendo 64 e Nintendinho em português pessoal É, esse vídeo talvez vai ao ar na semana que vem Junto com o do Atari que eu gravei já há um bom tempo Mas aconteceu algumas coisas Como eu comentei com algum inscrito aqui no canal Não lembro o nome dele E aí eu acabei me desanimando Mas já estarei de volta pessoal Estamos aí de volta firme e forte Exatamente E também, logo logo, teremos Army Man 2 do Nintendo 64 Que era pra ter saído em janeiro Não, em fevereiro do ano passado pessoal Mas acabou não saindo Porque o ano todo eu fiquei focado no café semanal, né? Então isso tava tirando um bocado de tempo, né? Porque tinha que postar toda semana Então eu não tinha tempo de fazer outras gameplays, né? Então, Army Man 2 vai sair finalmente Em homenagem ao nosso inscrito Que eu esqueci o nome agora Mas eu vou botar na edição Obrigado inscrito anônimo Exato Porque eu comprei essa fita Então, eu vendi boa parte das minhas fitas de Nintendo 64 Pra comprar Ah, morri Pra comprar este Everdrive pessoal Mas, essa fita do Army Man eu tenho até hoje pessoal Eu não vendi ela Tá aí Cuidado, olha lá em cima E quando eu for gravar Army Man Eu vou gravar direto da fita Original e não pelo Everdrive Sim pessoal Já pra Porque eu comprei essa fita por causa deste inscrito pessoal Justamente por causa dele Ai caramba Última vida Ainda quase que eu já nasci morrendo Última vida só sou pra você mano Vai ter um fé Ah não Segundo game over Pode ter explodido agora Dois game overs, olha no que deu É, fui jogar contra e olha no que deu Vamos lá, agora eu vou jogar sério Fui jogar contra com Nutella na banheira Fazendo um slime em casa e olha no que deu Fazendo um slime em casa e olha no que deu A��ra Ai 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 Aaaaaa Consegui Tá meio difícil andere Eu tô meio calado É que eu tô muito Concentrado E também que eu tô falando mais que a boca né je Uia! Eu fui! Eu fui, pessoal! Ai, não dava pra ir! Ei, ei, ei! Como você tava muito pra trás, acabou barrando. Por falar em câmera, barrando... Estou com... Pessoal, por falar em câmera, barrando, estava lembrando eu agora que eu tô com umas ideias de trazer um vídeo de dois jogadores do GTA San Diego. Game Over! Game Over! GTA San Andreas e Fighting Force do Playstation 1 e Nintendo 64. Talvez do Fighting Force eu não traga uma gameplay, mas sim eu trago um vídeo comparando jogos de Playstation 1 versus Nintendo 64. É um vídeo que até seria um pouco bacana, né? Não sei. Talvez vocês gostem. Eu mesmo tenho vários jogos aqui pro Playstation 1 que foram lançados pro 64. e seria... Vai! Já procurou alguma vez hotel na internet? Eita! Eita! Nossa senhora! Ai, bonequinho! Eu fiquei com medo do bonequinho ali. Mas então, pessoal, eu queria trazer um vídeo comparando jogos de Nintendo 64 versus Playstation 1. Porque eu tenho muito jogo que foi lançado pro 64 ao mesmo tempo, né? Vai! Vai! Ah, delay! Vai! Ai, Breno! É você que tá com mais... Mas isso é um fumento, né? Seu Game Over! Seu Game Over! Ai, Leo! Eu não acredito! Sem você eu lembro do conflito! Meu Deus do meu! Olha ali em cima pra ver se ajuda. Não, Leite! Muito Tele atrapalha! Pega, vem, vem! Ai! Ai, agora nasceu! É muito estranho! É muito estranho jogar a Nintendo com esse controle aqui. Mas é o que tem pra hoje, né? É que eu não tenho um console original, né? Ai, ai! Eu... A minha coleção... Eu vou deixar aqui na tela a... Uma edição mostrando os nomes dos video games que eu tenho, né? Cuidado! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! De novo número 4! Muito bem! Ai! Agora! Ai! Eu fui! Não foi... Nossa! Ai, meu Deus! Você foi e eu fui! Eu tava indo pra baixo! Ai, caramba! Ai! Ai! Arma! 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 Eu não sou especialista em Fortnite pra não conseguir passar a primeira fase de contra aí, não! Aquele momento que você quer desviar dos tiros, só que ao invés de movimentar o personagem, você se movimenta, né? Se movimenta! Nossa! Eu faço muito disso! Mas eu vi esse jogo de carro na hora da rua! É! Também! Também! Eu tava jogando esses dias Turok 3! Se vocês conhecerem, comenta aí! Mas é um jogo de... De tiro pro Nintendo aí! Caramba! É um jogo de tiro pro Nintendo 64 com gráficos fantásticos, né? E eu tava tentando matar o chefe e morri... Acho que eu... Antes de passar, acho que eu morri umas... Quase... Cinco, seis vezes, sei lá... E aí eu queria desviar dos tentáculos dele, dos tiros que ele dava e eu ficava assim... E aí? 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 Pessoal! Estamos de volta! O Breno perdeu todas as vidas, mas eu vou tentar salvar a pátria pelo meu... Nossa! Chegamos! Vai! 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 É! Peraí! Vamos fazer assim... Não! Acho que a arma não alcança aí! Você vai ver o que eu vou fazer! Vou ficar subindo e descer até matar essa porcaria desse bicho aí! O Dudu é que ele fica subindo pra plataforma... Então se ele só pulasse mesmo... Dois mil anos depois... Sabe o que é mais engraçado? O que? O mais difícil é chegar no chefe, não é o chefe. É, então você tá me enganando. Pronto, pessoal, finalmente passamos da primeira fase. Já era tempo. Depois de cinco continues perdidos. Cinco ou seis, não lembro agora. Foi, chefe. Perdi a conta. Mas vai estar indo a edição, né? É, não explode isso aí, não? Ah, foi mais difícil explodir isso aí do que passar de fase. Foi mais difícil chegar no sério do que o chefe. Impressionante. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se vocês gostaram muito, adiciona os seus favoritos. Se vocês não querem perder mais nenhum vídeo do canal, inscrevam-se, beleza? Então, eu fui, hein?